Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como visualizar o dia de fechamento da fatura do seu cartão de crédito SX Santander. Sei que é a coisa mais fácil do mundo, mas pessoal, existem novos usuários com o cartão SX, então aqui está um vídeo para tirar as dúvidas, ok? Mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Quando você abre o aplicativo Way, já está dizendo aqui de cara, está aqui nessa opção onde eu estou marcando, melhor dia para compra. Está aqui o dia de fechamento da fatura do seu cartão, ok? Além disso, nessa primeira tela está aqui o valor da fatura, se está aberto ou fechado, o limite disponível, o vencimento e o dia de fechamento. Então é isso pessoal, se você tem dúvidas, deixe nos comentários se eu lhe ajudei, por favor, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau!